Daí vem o Corinthians, escapou bem por aqui o Nilmar, colocou pra dentro, quase que o Teves faz um golaço, faltou muito pouco, hein? Olha a jogada no Nilmar, olha o que fez o Teves, quase que ele coloca a bola na rede. Primeiro grande lance da partida do Liga. É um grande jogador o Teves, sem dúvida alguma, né? Tem muito recurso técnico na hora da finalização e quase faz um gol que entraria pra lista dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro. Olha o Teves, tava tentando bater de fora da área, bater de longe, Roger limpou, bateu de pé direito, pegou Flávio. Desequilibrado o Borges, pediu falta, bola pro Nilmar, foi pra área, saiu do Baderaldo, o goleiro defendeu, gol! Teves para o Corinthians, 12 minutos de jogo. Nilmar escapou pela direita, bateu, o goleiro defendeu parcialmente. E o Teves apenas empurrou. Um para o Corinthians, zero para o Paraná. Não é à toa, né, Jota, que tava fácil pro Corinthians penetrar a marcação, a primeira marcação do Paraná. Embora jogue com três zagueiros e dois volantes de contenção, ela é muito frágil. Então o jogador do Corinthians, como fez agora o Nilmar agora, coloca a bola na frente e chega muito fácil, muito próximo. O goleiro ainda tentou pegar o Flávio e o Teves, muito esperto como sempre, foi lá e conferiu. Olha o Paraná tentando chegar com o André, Marinho tirou dali, ela voltou. Vai bater o Edel, olha onde vai ficar a barreira do Corinthians, Roger e Gustavo Nery, Fábio Costa, na bola o Edel. Levantou, perigosa essa bola e tá perigosa ainda. Isso, o foco lá pro Fábio Costa, hein. Marcelo chegou, bateu, subiu. Aderaldo, houve indecisão ali dos zagueiros, quer dizer, a bola era mais pro Aderaldo, né. E agora o árbitro entende que o Aderaldo recuou pro goleiro. Levanta o braço de Jaume Beltrame e marca. Ele entendeu que o Aderaldo recuou intencionalmente, né, pro goleiro. Roger bateu, não tá valendo não. O Arthur mandou ele esperar a pita. Perto da bola, Roger e Eduardo ali, ó. Tá valendo, Roger tocou pro Gustavo Nery. E cortou lá o zagueiro Marcos. Se ele não corta o Corinthians a essa altura, estaria comemorando o segundo gol, hein. Tá valendo, posição é boa do Nilmar. Levantou. Vai pra bola o Tevez. Na frente dele o Moçamba. Ainda o Tevez, pra trás. Roger arrumou. Levantou, perigo, furou todo mundo. Todo mundo furou. Olha a bola do Roger aí, ó. De três dedos. Bola do Roger. Lançamento pro Carlitos. Chegou. Dominou. Foi pra cima. Cortou. Bateu cruzado. Quem tirou foi o Neguete. Eduardo correu. Bateu. A bola passou muito perto. Tudo pronto. Começa o segundo tempo de Corinthians e Paraná no Pacaembu. Brasileirão 2005, trigésima terceira godada. Vai bater o Éder. São 11 minutos do segundo tempo. Éder levantou. Que bola perigosíssima. Lá na frente pro Nilmar. Chegou bem. Domina. Tocou pra trás. Cortou o Neguete. Volta a bola pro Roger. Arrisca. A bola desvia. O goleiro ainda toca na bola e escanteio para o Corinthians. Na série B, 0 a 0, Grêmio Náutico. Portuguesa 3, Santa Cruz 0. Olha que perigo. O Borges ficou pedindo um toque do Wendel. O 4 tá dando só escanteio e o Paraná tá pedindo um pênalti, hein? Vamos ver o lance. Olha lá, o Borges vai tocar. Tocou no braço, hein? Não tocou não, Norega? Pra mim foi pênalti, Jota. O Wendel tá com o braço esticado pra cima. E se a bola não bate no braço dele, vai em direção ao gol. Acho que aí um equívoco da arbitragem. Lance pro auxiliar número 1, Aristeu Leonardo Tavares. Daqui a pouco a gente vai mostrar de novo esse lance aí, hein? Olha a chegada do Paraná. O Borges chegou bem, avançou bem. Foi no fundo, tocou! Fábio Costa! Defesa do Fábio Costa na finalização do Mike Suell. Essa bola sobrou, Mike Suell! Aderaldo bate pro gol! Fábio Costa manda pra escanteio!